Dentro do poço O rei não vai dormir Vão ainda me vender ou trocar Escravo serei nas mãos de Botifar E o rei não vai dormir Na prisão não é o meu lugar Aqui também eu não vou ficar Novamente fui injustiçado Deus vai me honrar Os meus sonhos sempre incomodam Mas eu deixo o meu Deus agir Já está quase escurecendo O rei não vai dormir O rei só vai dormir Depois que me chamar No calabouço vou me levantar Vou fazer a barba Eu vou me trocar Na frente do rei vou ficar Adeus eu fui fiel O sonho ele me deu Vou revelar pro rei o sonho seu Eu vou sentar no trono Ninguém mais me segura Aqui não vai ter fome Aqui vai ter fartura Na prisão não é o meu lugar Aqui também eu não vou ficar Novamente fui injustiçado Deus vai me honrar Os meus sonhos sempre incomodam Mas eu deixo o meu Deus agir Já está quase escurecendo O rei não vai dormir O rei só vai dormir Depois que me chamar No calabouço eu vou me levantar Eu vou fazer a barba Eu vou me trocar Na frente do rei vou ficar A Deus eu fui fiel O sonho ele me deu Vou revelar pro rei o sonho seu Eu vou sentar no trono Ninguém mais me segura Aqui não vai ter fome O rei só vai dormir Depois que me chamar No calabouço eu vou me levantar Vou fazer a barba Vou fazer a barba Eu vou me trocar Na frente do rei vou ficar A Deus eu fui fiel O sonho ele me deu Vou revelar pro rei o sonho seu Eu vou sentar no trono Ninguém mais me segura Aqui não vai ter fome Aqui vai ter fartura Aqui vai ter fome